Aí mais um exclusivo, hein? Dedicado a galera do GQSD, migão. Galera que sabe de tudo, é DJ. Rio do Capacete, por aí, Rio do Capacete. Unidade 34, hein? Representando para o Pé, mas para a CID, então. Capital do Minério. Negócio de chapéu virado, migão. Ombro 23, 24. Mandando a luz da Cristal e Ana Júlia. Os Cristalores e o Miguel, o Daniel e o Dinho. Galera do Pará, curtindo isso, são as melhores, hein? Dia 31. É nóis fazendo a peça para a galera de Pauta, que região. Dia 31 de março, a nota, hein, galera? E o Goela, unidade 45, aí. Negócio de... Goela das Imbitubas, migão. Santa e Bela Catarina. Puxando no cargo aí, 317, hein? Só no material para eventos. GQSD. Galera que sabe de tudo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E para todos os lavadores da JL Lavação, então, Segura Sidney.